Olá, boa noite. A recomendação do uso da cloroquina para tratar a Covid-19 dominou o interrogatório da secretária de gestão do trabalho e da educação do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, hoje a CPI da pandemia no Senado. O depoimento terminou no final da tarde. Mayra afirmou que o Ministério nunca recomendou tratamentos para o novo coronavírus, apenas estabeleceu doses seguras para utilização por médicos que teriam autonomia para prescrevê-los. Mas em maio do ano passado, o governo divulgou um protocolo que liberou no SUS o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina até para casos leves da Covid. Até então, a recomendação era usar os remédios apenas em casos graves. O tratamento na fase inicial de todas as doenças, senador, ele é utilizado no mundo inteiro. Não é só o Ministério da Saúde do Brasil. Toda doença deve ser tratada precocemente. A Covid, a meningite, as viroses. Não, ele está só perguntando sobre a Covid, doutora. Nossa senhora recebeu ordem para fazer a defesa do uso da cloroquina? Não. Ou foi uma iniciativa sua, pessoal? Nunca recebi ordem e o uso desses medicamentos não é uma iniciativa minha, pessoal. O senador Renan perguntou para a senhora. A senhora recomendou cloroquina? A senhora disse não. Não, recomendou não. Orientamos. Qual é a diferença? Eu não entendo. Qual é a diferença entre recomendar e orientar? Recomendar. Orientação é um documento do Ministério. Qual é a diferença? E pior, presidente, ela falou, é inadmissível não usar. Inadmissível não usar. Então, como é que não responde objetivamente? E confirmou o fato já, com a colocação de que é inadmissível não usar. Amanhã, a CPI da pandemia vai votar requerimentos de convocação de prefeitos e governadores. Também será analisada a reconvocação do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e do atual ministro, Marcelo Queiroga. Na quinta-feira, é a vez do presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, falar a CPI. Nós voltamos com mais informações da CPI da pandemia ao longo da nossa programação. E a cobertura completa você assiste logo mais às 9 horas da noite no Jornal da Cultura.